Hoje nós vamos para Curitiba, Rupi toca a vinheta. Acabamos de chegar em Curitiba, o Bender da Rupi vai buscar a gente, nós vamos conhecer a fábrica, a fábrica não, o Galpão da Rupi, falar um pouquinho sobre os produtos que eles têm, os produtos novos, ideias deles para 2020 e vocês vão conhecer o maluco do Bender, se liga aí. Estamos aqui, São Bento do Sul, estamos chegando, estamos chegando galera. Olha como é que é quebra-mola nessa área, caralho, o cara é piloto, você vai deixar piloto dirigir, se lasca. Ó, reception, vocês não fazem ideia do que você é doido, vai, abre aí. Você vê que... Acabou aí por essa. Tempo. Tempo, já acabou, aqui ó, pronto. Ó. Boa tarde, meninas. Oi, tudo bem? E aí, tudo bom? Todo mundo caprichado, ó. Tem mais duas aqui, ó. Isso aí, bota quente nesses bichos, velho, que eles são folgados. Aqui, ó. Não, filma aqui, ó. Dá licença. Filma a porta aí, perfeito. Olha aí, moleque. Agora tem que atualizar, bota CEO. Quem paga os boletos merece uma platina. Acabou. Depois a gente vai lá. Ah, vamos conhecer a empresa já, não? Ó. E aqui, bichão, tem até acertões. Bora pro terceiro take. Vamos. Já, vamos. Vai. Vocês não estão ligados, galera. Eles já passaram aqui três vezes. Pelo amor de Deus, vamos embora. Vai. Aqui, vamos começar mostrando aqui o nosso galpão. Começar mostrando os nossos quadros. Aqui tem os quadros que a gente já usou, antigamente. A gente fez usar um rio, como todo mundo sabe. Então aqui tem os quadros que nós já usamos. Aqui tem a cronologia, todos os nossos quadros. Tem a linha do tempo dos nossos quadros. Cronologia. Tá aí a palavra certa. Agora eu gastei, hein? Cronologia. Começando aqui em 2009, 2010. E aí vem passando 2012, 2013. E vem vindo, o quadro vem melhorando, melhorando até o atual. Que já é uma caixa de Santa Peredde. Já monta 27,5. Já é um quadro diferenciado. Esses quadros foi o que a gente começou. Os quadros desse segmento de free ride. A gente começou a vender para as lojas e para esse segmento para a molecada. Que a gente fazia as competições. Então são os quadros que a gente começou a empresa e efetivamente estamos aqui até hoje graças a eles também, né? Aí depois tem o Naja, que é depois do Whistler, na frente do Whistler, que é o quadro de mais sucesso nosso. E aí toda a ordem do Naja também, passando de todos. A gente sempre, todo ano, muda a cor, muda o desenho, muda o tubo, muda tudo. Oficina raiz. Oficina raiz, não é oficina Nutella, não. Não tem azulzinho pendurado aqui. O bagulho é louco. Aqui, ó. Aqui a reta tudo e pronto. O bagulho é louco. Não tem essas paradinhas, não. Tem martelo de entortar vidro aqui. Aí, aqui, é o nosso quadro de XC. Que nós tivemos. Um 26, 27,5, um 29. Outro 27,5 e aí nós ficamos só nos freehide. Por quê? Pra focar. Não adianta querer fazer tudo. Tem que focar. Nós estamos focados. O quadro, por nós, é só freehide hoje em dia. Acabou. E daí, a galera também conhece a gente pelas meias, né? A gente pode mostrar um pouco do estoque das meias. Tem o estoque das peças. Tem o baraná. Pode falar, Luizinho. Pra quem não sabe, primeiro unboxing do Pra Quem Pedala. Meias Rupi. Então, enfim, não precisa andar nem corredor, ó. Temos corredor. É, enfim, todos os modelos são mais de 260 modelos. Mais de 270, tem. 270 modelos. É, toda semana estamos lançando, tira, modelo, entra, modelo, põe modelo. E põe cruzinha, tira cruzinha e vai fazendo. Conforme a galera vai pedindo, nós vamos fazendo. Por ser uma empresa pequena, a galera sugeriu daqui a uma semana, 15 dias, já tá pronta. E pra quem não sabe, um dos motivos dessa vinda pra cá é a meia do PQP com a Rupi. Também. E outra, e você que é lojista e ainda não tem tua meia na loja, não se esquece. Entre em contato com a gente, porque é um excelente produto que você tem na loja. Alto giro, vale a pena, tá bom? A meia, galera, troca, porque troca de bike, compra meia, troca capacete, compra meia, troca cor do quadro, cor do uniforme. Então, a meia, cara, é um acessório que gira muito. Gira muito, tanto pra galera que corre, pra galera que pedala e tal. O negócio legal pra você é uma minha. Aqui tem alguns modelos que a expressão usa pra na hora de conferir os pedidos. Aqui é onde eu confere os pedidos. Então, a gente separa os pedidos na mesa, né? A gente coloca o número do pedido e você pode mostrar ali em cima que tem uma filmadora. Então, todos os nossos pedidos são filmados, tá? Todos os pedidos, antes saindo daqui, são filmados e fotografados pra evitar qualquer erro por nossa parte ou na hora de recebimento também da mercadoria, seja de consumidor final ou lojista. Aqui tem alguns, tá um pouco bagunçado, tem alguns produtos que estão saindo pra lojista, tem a estante onde estão os produtos, separado aqui por códigos e tal, e acabou. É isso que é uma empresa, a galera se já viu lá dentro, é isso. PQP 15 no ar, sempre, nunca sai, não é isso? PQP 15 no ar, se você aí é consumidor final e quer comprar algum produto do RUP, RUPshop.com, olha o jabá agora, né? RUPshop.com.br, usa o código PQP 15, pode comprar qualquer produto, inclusive um produto que tá sendo muito bem pra galera do PQP, é a mochila. Nossa nova mochila de hidratação, RUP, H-U-S-W-E, depois a gente fala mais dela. Tá vendo muito bem no site da RUP, pra galera que tá com PQP. Bom, galerinha, deixa eu virar pra mim aqui, vem cá vocês dois. Aí foi. Ah, moleque, que nós estamos metidos. Aí você gastou, hein. Seguinte, a gente vai entrar ali, não, ele tá no Face Track pra você ser metido da tela, rapá. Ah, moleque. A gente vai entrar um pouquinho ali, vai fazer uma entrevista, vamos contar um pouquinho da história da RUP. Tem muita coisa legal, 2020, até um review de alguns equipamentos. E vamos nessa. Vem com nós. Bora trabalhar um pouquinho então. Pra quem não conhece, um pouquinho da história da RUP. Vocês vão ver que esses dois caras aqui não andam nada. A gente tá planejando uma viagem aqui pra Whistler pra ver se eu dou umas aulas pra eles. Então, vai lá. Luiz, conta pra nós. Vamos lá. Tá, a RUP começou em 2009. Eu e o Daniel, a gente já se conhecia das corridas de bike. E o Daniel trabalhava com a família dele. O negócio da família dele, eu trabalhava com o meu pai, no negócio do meu pai lá também. E ninguém queria continuar no negócio de família. Queria fazer o negócio próprio. Aí nós conversamos, já tinham, nós tínhamos um trozamento já através do DH Brasil, que era um site que existia antigamente, de Downhill. Comentei com uma minha hoje sobre o DH Brasil. É, saudoso do DH Brasil. DH Brasil, muito sucesso. Que era só de Downhill, né? Sim. E aí eu e o Bender, afinamos as conversas. Vamos montar um negócio? Vamos montar. Vamos descobrir pra onde que é e tal. Colocamos o estilo nas costas, vamos pra Taiwan. Vamos pra Taiwan, compramos lá uns produtos, ainda sem marca, sem nome. E voltamos, criamos a RUP, que tinha que ter um nome e é RUP. Pra quem não sabe, RUP é uma expressão em finlandês, que significa, tipo, felicidade, alegria. É tipo, seria isso. É uma expressão que é usada pra termos felizes, né? Felizes. Basicamente é isso aí. Enfim, a gente montou a empresa, passamos por altos e baixos, mas aqui estamos, né? A gente veio, passamos por, desde 2009, o Brasil também passou por altos e baixos, né? Sim. E o mercado de bike também, nesse tempo, mudou muito. Você cria os produtos do PQP, sabe também a dificuldade de fornecedor, lote, pedido, programação. Então a gente passou por tudo isso e passa ainda, é o nosso dia a dia, né? Graças a vocês, a gente tem a oportunidade de mostrar a empresa, vocês conhecerem a nossa estrutura. É que o pessoal só olha, como eu falei, né? Só olha as pin que a gente toma, né? Mas não olha os tomos que a gente leva. Convido você a entrar no nosso site e olhar a nossa linha de produtos, rupshop.com.br. A gente tem uma linha de peças e acessórios, né? Começa desde guidão, avanço, canote, guia de corrente, a linha de vestuário, que a gente é muito forte nas meias, né? A gente conseguiu formar um número bem grande de modelos e estamos lançando modelos toda semana. Enfim, nossa meia é muito boa, a gente trabalhou muito nela para deixar ela desenvolvida específica para a prática esportiva. Então, nossa meia, a gente, modéstia à parte, sabe o produto que a gente tem. A melhor poliamida do mercado que tem a nossa, poliamida alemã. Poliamida importada. Meio que tem 5 anos de uso, 4, 5 anos de uso. Olha aí, ó. Tá zerado, ó. Mas não tinha um pé de homem para botar aí, ó. Tá nem ou não? 32. É uma peça 32, cara. Não é, cara. Pézinho de criança. 38, cara. Pô, 38 tá sobrando dois dedos aí. Pode apertar e tá sobrando dois dedos. Tá, nossa. E além disso, a gente tenta trazer para o mercado algo novo também, né? A gente trouxe recentemente a mochila, que tá sendo um excelente sucesso. O Henrique tá fazendo o Brasil Ride com essa mochila. Tá, é verdade, né? A mochila é diferenciada mesmo. O sistema de pontificação é algo que é o diferencial da mochila. Tem um custo-benefício bem bom. Não é uma mochila bem barata, não é bem popular. Mas para o que ela entrega, pelo material que ela é, ela tem um custo bem acessível no mercado. E além disso, o pedal guidão, eu te mostrei, guidão que a gente tem, guidão bonito, de 780 milímetros, flat, para cross country, 6061 alumínio, com grafismo legal por menos de 100 reais, né? Menos de 80 reais. Então, a gente tem produtos também acessíveis, sabe? Esse lance do guidão, é importante falar assim, tem uma galera que tá fazendo uma migração do XC para o trail, né? Tá começando a beliscar o enduro ali. Então surgem alguns equipamentos que você, mais hora, menos hora, vai se encontrar com eles. Se você não olhar, vai ter que olhar, né? Exatamente. Então aquele guidão que tem aquele desenho um pouquinho mais diferente, ele não é flat. Então assim, tem muita coisa legal que os meninos da rua, porque fizeram o caminho inverso, eles vieram do downhill e vem descendo, ele já tem contato com isso há muito tempo. Aproveitando aqui, ó, isso aqui, vocês acompanham o canal aí há algum tempo, vocês estão sabendo que eu tenho investido bastante coisa nas habilidades, né? Em aprender, eu digo, aumentar a caixa de ferramentas. Então fui fazer o Cantareira Bike School com cadeira, passei uma semana lá com o Caio, que é amigo dos meninos também, o Nata. Então, e uma das coisas... Caio, eu peguei no colo quase. É? Foi para o Whistler primeiro. Foi para o Whistler? Você que deixou ele aí. Ele era desse tamanho, ó. Ele era desse tamanho. Nada. E o Caio hoje se tornou um excelente profissional, né? Um excelente biker. E ele sabe falar, ele sabe... Eu não sei falar, eu sei o que ele fala da técnica e eu sei, porque eu ando de bike, né? Mas ele sabe falar e em palavras vai transmitir muito bem, isso é muito legal. E eles são unânimes em falar o seguinte, olha, o bom ciclista, ele precisa dominar tanto o pedal flat quanto o pedal clipado. Então, esse aqui até vou levar para mim, ó, esse aqui é um pedal da Rupi. Morremos. Entendeu? Eu ia pagar, mas ele falou morremos, morreram. Então, é um pedal flat para... Aí tem algumas características interessantes, né? Eu usei um pedal, lá no Caio naquela semana, um pedal de plástico. A gente não tinha o pedal de... De plataforma assim. De plataforma assim, de coisa. E eu realmente achei que o pedal era muito mole e ele escorregava. Então, esse tipo de... Pegar um pedal mais rígido com os cravos de metal, isso ajuda bastante. Tem mais alguma outra característica interessante para a gente falar com a galera? Esse tem, esse pedal é muito bom para estragar a canela. Ah, verdade. Deu na canela. Isso. Deu na canela é ponto, parceiro. É muito bom. Você, quando ele... Você usa e ele está em cima da bike, se você tenta mexer o pé para acertar o funcionamento, é igual a sapatilha. Tem que tirar o pé e virar. Você não consegue virar o pé nele. Esse pedal específico é bem legal mesmo. Tem que tirar o pé mesmo. Foi bom você ter falado. Esse é o Rupi Pro, quem quer procurar, esse é o Rupi Pro. Uma coisa legal, você falou da canela. Eu me lembro que eu fui fazer o Sense Enduro Cup e eu pedi para vocês a joelheira. E aí eu pedia que tenha a extensão para a proteção da canela por conta disso. Porque o tio Cadeira me avisou. Se você for fazer uma prova de pedal flat, vai a extensão. Então, você que é mais novato, vale a pena pegar a joelheira com a extensão para a canela. E não incomoda. Eu fiz a prova inteira e tinha momentos que eu esquecia que eu estava de joelheira. Então, vale muito a pena. A joelheira é um produto que eu usei, aprovei bastante. Uma das melhores que eu já usei até hoje. E a caneleira até hoje, dessas marcas de canela, não tem nenhuma. Eu sei que eu terei. Essa marca, na hora, é daquela que demora a sangrar, sabe? Sim. E fica para o resto da vida, cara. Bate, fica branquinho, aí que vem. Hoje, eu vejo dois caminhos para o cara aprimorar a técnica dele. Um deles é ele ir para essa parte mais de diversão e tal. Porque, naturalmente, ele vai se colocar em uma trilha um pouquinho mais difícil e tal. Mas eu também vejo a questão do pump track. Então, tem uma coisa que eu falei com o Bender. Eles têm um... Eu quero até... Esse é um projeto pessoal meu. A gente vai montar uma bikezinha com um quadro... É o Naja? Ou os dois, né? Os dois são... Tem a mesma geometria, o que muda só... Só o desenho. O desenho deles, o tubo, né? A geometria mesmo, só muda a tubulação. Então, a gente vai montar um quadrinho. Lá em Brasília, a gente provavelmente vai ter um pump track muito em breve. Então, eu quero montar uma bikezinha dessa para a gente poder treinar no pump track. É muito importante. Você tem na sua cidade, aproveita, vai lá. E é mais um produto bacana que eles têm para oferecer. A gente tem essa bike, mas assim, até a galera que é nas cidades aí, que é envolvida, procure a prefeitura ou procure a associação, que seja utilidade pública e peça para a prefeitura construir um pump track na cidade, porque é uma ferramenta de exercício animal. Você olha de fora, joga depois aí, sai do vídeo, joga no YouTube aí pump track pistas ou Velo Solutions também é um canal, você olha de fora e é muito fácil. Mas você praticar e fazer o exercício e saber usar o teu pedal, o teu impulso, o teu corpo como embalador é muito louco, né? E outra, não é só o embalar, né? O embalar é fazer curva, cara, é bem difícil na verdade. Eu tinha, você olha a galera fazendo, os pump tracks que eu assisti eram todos assim, o Caio, o Eduardo, o Nata, essa galera no pump track. É, que eu falei, pô, isso é mole. Cara, eu entrei no pump track lá, você faz curva quadrada e tal, então é bem legal, é uma ferramenta muito bacana. Muito legal mesmo. Falando um pouco de linha 2020, né, a gente já tá com a linha 2020 pronta, tá produzindo e o capacete é algo que tá no forno, é um capacete feito pra Enduro, pra Downhill, a gente vai ter também. Como nós teremos também uma linha de acessórios bem maiores pra você ciclista, você iniciante e tal, vamos ter, não posso contar ainda que é segredo. Considerações finais? Um beijo pra mãe, alguma coisa? Sem considerações finais. Não, graças. Tudo certo. Agradeço a tua visita. É isso, prazer exasso. A gente demorou um tempo e um esforço pra vir aqui, mas agradeço mesmo, o papo é rápido, mas agradeço a tua visita. E o pessoal do PQP não esquece, tem cupom de desconto do PQP, PQP15 no nosso site, hoopshop.com.br. E depois, se sair essa viagem pra Whistler, a gente faz um reality show, eu ensinando esses caras a andar. Será que vai ser essa viagem? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Eu quero ver, cara. Eu pago pra ver. Obrigado, galera do PQP. Até o próximo, até a próxima visita. Obrigado. Valeu, Tchon. Que isso, velho. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu, mamas. Depois eu solto o áudio dele me chamando pra ir na churrascaria.